Música Hemos jogado com nossas coisas Hemos jogado com nossas coisas hermosas Hemos chegado ao universo Uma e outra vez Ida e regreso E eu creio que é por isso Que se acabou o processo E da luna não digo nada Só sei que acompanhava Que nos acompanhava Em amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Nos dava luz de madrugada larga E sua mirada nos relaja Em condições normales Houve sido muito melhor Amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Hemos jogado com nossas coisas Hemos soñado Cosas hermosas Hemos chegado ao universo Uma e outra vez Ida e rei E era Enamores virtuales Enamores virtuales Poníamos cuerpos Virtuales Virtuales E da luna Não digo nada Só sei que acompanhava Que nos acompanhava Emamores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Nos dava luz de madrugada lenta E sua mirada E sua mirada nos relajava Em condiciones normales Hubera sido Hubera sido Mucho mejor En la distancia É muito estranho É muito estranho o amor É muito estranho o amor Dizíamos frases muito bellas Amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Amores virtuales Uníamos cuernos Virtual Virtual